Olá, sou o Capitão Wagner, vereador mais votado de Fortaleza nesta última eleição, com 43.655 votos. Estou aqui para pedir o apoio dos companheiros e companheiras que votaram o Capitão Wagner para a candidatura do Elmano. Nós já conversamos com o Elmano, conversamos com o Guimarães, conversamos agora com o presidente nacional do PT e solicitamos a anixia dos militares. Acreditamos que o PT vai estar apoiando a anixia dos militares e participaram do último movimento paredista aqui em Fortaleza. Por esse motivo, nós pedimos a todos os companheiros que votaram no Capitão Wagner para que possam abraçar a causa do Elmano, a casa do 13, para que a gente não possa permitir que uma oligarquia venha tomar conta de Fortaleza, como já tomou conta do Estado de Ceará. Então peço o apoio de você, eleitor, venha votar com o 13, faça essa força, confie no Capitão Wagner, no trabalho que pode ser realizado com a parceria com o Elmano na Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza Consciente vai novamente renovar, tem gente nova chegando e merece seu lugar. Gente séria, preparada, dedicada e competente, é o mano pra prefeito, esse cara é diferente. É o mano pra prefeito, esse cara é diferente. Vai cuidar de Fortaleza, vai trabalhando com amor, vai cuidar bem das pessoas, como o Lula ensinou. Ele é sério e preparado, dedicado e competente. É o mano pra prefeito, esse cara é diferente. É o mano pra prefeito, esse cara é diferente.